Se um dia ele descobrir que somos amantes Não precisa se esconder Ou melhor vamos ser indiscreto bem mais do que antes Vamos botar a carta na mesa, precisamos isso por um fim Eu te amo e não estou suportando a distância de mim Cedo ou tarde, um dia ele irá descobrir Não adianta esconder, nem tampouco fingir Vamos botar a carta na mesa e ver quem vai vencer Eu te amo, eu suponho que também me ama Revelamos, não tenhamos medo Nossa felicidade é bem mais que o segredo Eu te amo, eu suponho que também me ama Revelamos, não tenhamos medo Nossa felicidade é bem mais que o segredo Se um dia ele descobrir que somos amantes Não precisa se esconder Ou melhor vamos ser indiscreto bem mais do que antes Vamos botar a carta na mesa, precisamos isso por um fim Eu te amo, eu te amo e não estou suportando a distância de mim Eu te amo, eu suponho que também me ama Revelamos, não tenhamos medo Nossa felicidade é bem mais que o segredo Eu te amo, eu te amo, eu suponho que também me ama Revelamos, não tenhamos medo Nossa felicidade é bem mais que o segredo Cedo ou tarde, um dia ele irá descobrir Não adianta esconder, nem tão pouco fingir Vamos botar a carta na mesa e ver que vai vencer Eu te amo, eu suponho que também me ama Revelamos, não tenhamos medo Nossa felicidade é bem mais que o segredo Eu te amo, eu suponho que também me ama Revelamos, não tenhamos medo Nossa felicidade é bem mais que o segredo Tá aí, amante de Leonel e Violão